Você conhece a história de Frankenstein? Frankenstein é uma história de terror que foi escrita por Mary Shelley e é considerada a primeira obra de ficção científica. Na história, um cientista resolve dar vida em seu laboratório a uma criatura, criando assim um monstro. Mas você sabia que essa obra pode ter sido baseada em quadros reais? No vídeo de hoje eu vou contar a história de alguns experimentos que inspiraram Frankenstein. Um cientista que ficou famoso por esses experimentos foi Giovanni Aldini. Giovanni Aldini foi um físico italiano. Ele se tornou professor de física e seu trabalho foi focado principalmente no galvanismo e em aplicações médicas. E também na construção e iluminação de faróis. Ele também fazia trabalhos de preservação da vida humana. Giovanni Aldini era sobrinho de Luigi Galvani. Luigi Galvani fez diversos estudos sobre a bioeletricidade. Uma área que estuda os padrões elétricos e sinais do sistema nervoso. Luigi Galvani acabou descobrindo que se ele colocasse uma corrente elétrica em um corpo. A corrente elétrica fazia o corpo se mexer. Ele fez diversos testes com pernas de sapo. Giovanni Aldini acabou se interessando por esses experimentos. E começou a pensar se ele podia fazer esses experimentos em seres humanos. Então ele começou a fazer diversos estudos sobre essa prática. Até que em 1802 um criminoso chamado George Foster foi enforcado. E seu corpo foi entregue para Giovanni Aldini fazer experimentos científicos. Giovanni Aldini acabou fazendo um experimento que foi assistido por várias pessoas. Na intenção de demonstrar os efeitos da eletricidade no corpo humano. E as pessoas ficaram com medo de que o criminoso voltasse a vida. Um jornalista que estava assistindo o experimento fez a seguinte descrição do experimento. Na primeira aplicação do processo no rosto as mandíbulas do criminoso começaram a tremer. E os músculos foram terrivelmente se contorcendo. E um olho foi aberto. Em seguida a mão direita se levantou e as pernas começaram a tremer. Os experimentos de Luigi e Giovanni começaram a se espalhar por Londres e por toda a Europa. E os experimentos chamaram a atenção de vários cientistas. Um cientista que se interessou pelos experimentos foi Andrew Yure. Ele começou a fazer experimentos semelhantes. Em 1818 ele fez uma experiência com um cadáver e fez a seguinte descrição. Quando a eletricidade entrou em contato com o corpo. Todos os músculos do corpo foram imediatamente agitados com movimentos convulsivos. Que se assemelhavam ao tremor do frio. E a perna começou a se mexer. As pessoas que estavam assistindo o experimento ficaram assustadas. E pediram para as autoridades impedirem Andrew de continuar fazendo os experimentos. O governo então parou de enviar corpos para Andrew. Após isso ele desistiu das experiências. E passou a usar seu conhecimento para outras coisas. As pessoas achavam que os cientistas estavam loucos por fazerem esses experimentos. Mas a verdade é que esses experimentos foram muito importantes para a medicina. Pois ajudou a entender melhor nosso sistema nervoso. E deu origem ao processo de desfibrilação. Que é um procedimento que os médicos de hoje em dia usam. E salvam várias vidas com esse procedimento. Outros cientistas também fizeram experimentos semelhantes. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Realmente. É uma história incrível. Bem pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor. Deixe um like no vídeo. Se inscreva no canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Bem pessoal. É isso aí. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.